Às vésperas do Carnaval, o Serviço de Prevenção contra Incêndio e Pânico da Assessoria Militar do TJMS compartilha recomendações essenciais para que a população possa desfrutar das festividades com segurança e alegria. Antes de pegar a estrada, uma revisão completa é fundamental. Verifique os pneus, incluindo o estepe, os níveis de óleo e água, freios e luzes. A prevenção pode evitar acidentes. Respeite as leis de trânsito. Mantenha a velocidade dentro dos limites estabelecidos. Use sempre o cinto de segurança e nunca dirija após consumir álcool. Proteção para as crianças é fundamental. Utilize pulseiras de identificação nas crianças, com informações de contato dos responsáveis, para facilitar a localização em caso de perda. Vigilância constante é necessário em meio à folia. Não perca as crianças de vista. Defina um ponto de encontro para o caso de se separarem. Diversão aquática com responsabilidade. O uso de coletes salva-vidas é indispensável, principalmente para crianças e não nadadores. Fique atento e sempre utilize equipamentos de segurança. Álcool e água é uma combinação perigosa. Evite consumir bebidas alcoólicas se pretende entrar na água. Se for viajar nesse feriado, fique atento com os cuidados com o lar. Desligue aparelhos eletrônicos e feche o registro de gás antes de sair, evitando assim riscos de incêndio. Ative alarmes e, se possível, avise um vizinho de confiança sobre sua ausência. A assessoria militar deseja a todos um carnaval repleto de alegria e, acima de tudo, seguro. Por meio dessas medidas preventivas, desejamos que as festividades sejam marcadas apenas por momentos felizes.